Fala galera, passando aqui hoje para bater um papinho com vocês sobre a questão da cultura organizacional das nossas empresas. Semana passada eu estive com um profissional da área do direito e ele me chamou a atenção para algo que eu nunca tinha reparado. Olha só, você já foi ao McDonald's? Claro que sim, você já foi ao McDonald's, você já pagou no McDonald's ali primeiro antes de comer, você entrou na fila, escolheu o seu lanche, pagou no caixa, seguiu para a próxima estação ali e ficou ali esperando o seu lanche, pegou o seu lanche, sentou na sua mesa que já estava limpa, comeu, acabou de comer, se você quis ketchup, você foi lá, pegou ketchup, você não conseguiu pegar muito guardanapinho porque já veio dois ali no máximo, veio o seu copo, o seu canudinho, você sentou, comeu e aí você pegou e fez o que? A hora que acabou de comer? Pegou, levantou, foi lá no lixo, jogou, colocou a bandejinha e foi embora. Pois bem, essa é uma cultura americana, é uma cultura organizacional. Então aquela empresa tem aquelas regras e você para fazer parte daquele momento daquela empresa, você tem que cumprir aquelas regras. Queria fazer uma pergunta para você, por que as nossas empresas não criam regras e não fazem com que as pessoas, os colaboradores, ou os clientes, os fornecedores, acatem as regras impostas pela sua empresa? Trocando em miúdos, ou seja, minha empresa, minha regra. Isso é cultura organizacional. Vai numa lanchonete, vamos fazer um outro paralelo, nós vamos numa lanchonete comer, uma lanchonete qualquer aí que sirva lanche. Você chega, você senta na mesa, vem alguém tirar o pedido correto, a pessoa vem, tira o pedido bonitinho, você fala, eu quero um x-tudo, quero uma coca-cola, quero isso, quero aquilo, e você fica sentadinho lá. Aí daqui a pouco a pessoa vem, traz o seu lanche na sua mesa, lá na mesa já tem o ketchup à vontade, tem o guardanapinho de papel à vontade, que após a sua boa refeição, o seu lanche, você faz aquela pilha de papel amassado, jogado, ou seja, custo para o empresário, você come à vontade, e depois, se o empresário não tiver muita sorte e não for alguém folgado, ele vai marcar isso e vai pagar um outro dia, ou quem sabe ele vai pedir um desconto, alguma coisa nesse sentido. É claro que a grande maioria levanta e paga. Aliás, às vezes não levanta, chama o cara, passa o cartão, dá o dinheiro e vai lá. Ou seja, tudo isso é uma questão de cultura organizacional. O que eu queria falar para vocês é, e aí, qual que é a cultura organizacional do seu negócio? Será que a cultura organizacional do seu negócio não está te trazendo prejuízo? Olha bem essa questão do McDonald's com uma lanchonete padrão Brasil. Na lanchonete do McDonald's, você não gasta quanto papel você quer. Vem dois papelzinhos, dois guardanapinhos. Na cultura organizacional do McDonald's, se você quiser mais ketchup, você tem que levantar. Toda vez, às vezes, quando acaba, está acabando, mas não vou mais pegar, então você não vai evitar que você desperdice. Você acaba de comer, você levanta, com a sua bandeja, vai lá, joga no lixo e coloca a bandeja do lado. Na cultura organizacional das nossas lanchonetes, vem aquele tubão de maionese, aquele tubão de ketchup, o guardanapo está lá, você rasga à vontade, você pica à vontade, e você, ao comer, deixa aquela bagunça na mesa, levanta e vai embora e não tem problema nenhum. Questão de cultura organizacional. Por isso que algumas empresas dão certo e outras não dão. Aí você, que é dono de lanchonete, vai falar assim, Pô, mas esse negócio não funciona na minha lanchonete. Tudo é uma questão de cultura organizacional. Legal? Pensa nisso, pensa no que a cultura organizacional do seu negócio está trazendo prejuízo para você, de custo, de despesa. No seu negócio, a regra é sua, é você que comanda. Então, pense nisso. Não é porque você muda a cultura organizacional do seu negócio, que o cliente não vai comer lanche com você, não vai lanchar com você, vai deixar de consumir. É tudo uma questão. Eu nunca vi ninguém reclamar no McDonald's que tem que pagar primeiro para depois comer. Você já viu? Eu não. Você já viu alguém reclamar no McDonald's que tem que levantar para pegar o ketchup? Não, você não viu. E por que no seu negócio isso acontece? Tudo é uma questão de cultura organizacional. Gostou da dica? Então, me seguem aí nas redes sociais, a gente vai estar sempre dando notícia, sempre falando alguma coisa que vai tentar imputir na sua cabeça melhoria para o seu negócio. Um grande abraço a todos, me seguem aí nas mídias sociais.